Fala aí galera, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Patrick Souza E nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês um pouquinho dos efeitos aqui da pedaleira Zoom G2.MU É uma galera que tem pedido pra não poder passar os pads, os efeitos que eu utilizo nessa pedaleira Então eu sempre falo pra eles, galera, eu trabalho com regulagem de equipamento Então o que eu posso fazer? Eu fiz um pacote pra vocês, com 5 efeitos que eu mais uso Assim, pra poder fazer gravação, pra poder fazer shows, eventos, workshop São os timers que eu uso pra poder fazer praticamente tudo Então eu fiz um pacote com 5 efeitos Aí eu fiz um preço bem bacana pra vocês Pra vocês poderem ter os mesmos efeitos que eu utilizo nos vídeos Que vocês assistem aí no Facebook, no Youtube E eu vou estar mostrando mais ou menos aqui os efeitos que eu utilizo Eu espero que vocês gostem E caso você queira comprar os pads Aí você fala comigo, pelo Facebook ou pela minha página Pelo bate-papo Valeu, galera? Ó, os efeitos são esses aqui Os que eu uso praticamente, né? Ó, o efeito seco É a guitarra clean Ó, o efeito seco Ó, o efeito seco Esse é o efeito seco Que eu utilizo Bem legal O próximo efeito Ó, são os 5 O próximo efeito É... É o chorus O próximo efeito seco Esse é o cólice, bem legal, galera Muito bonito Vamos lá Então são cinco Já foi o efeito clean, agora foi o cólice Agora vamos partir para a parte das distorções Primeiro a distorção, eu divido em três partes A distorção é a mesma, não muda Primeiro é a distorção para a base A distorção para a base, galera, é seca Não tem delay, reverb, não tem nada Só para poder fazer a base Só para poder fazer a base Para quem gosta de um oço mais pop Ou um blues Agora o mesmo efeito, só com delay Um pouquinho mais forte, que eu uso para solo A mesma coisa, só com um pouquinho mais forte Só que agora para solo Um pouquinho mais forte, que eu uso para a base Esse é o efeito para solo que eu utilizo Agora o último efeito é esse mesmo timbre Só que um pouquinho mais fraco Um delay um pouquinho mais fraco Que eu utilizo para poder fazer aquele solinho bem melódico O que você usa do o maisكن agora? O que você usa? O que você usa? O que você usa? Então é isso aí, galera São esses cinco efeitos que eu utilizo Aqui, mano Ó, tá ligado diretamente nela Eu não liguei esses dois aqui, não Ó, aqui tá indo pra guitarra Aqui tá indo pra caixa Diretamente nela, são os cinco efeitos Que eu utilizo Caso você queira ter esses timbres Você fala comigo lá pelo bate-papo Aí eu falo o preço de elezinho pra você É um preço bem bacana, nada tão vulgar Pra você poder obter esses efeitos aí Que eu fiz com tanto carinho Demorei pra caraca pra poder timbrar Mas eu espero Já teve algumas pessoas que já compraram Esses timbres E foram felizes E caso você queira, só você entrar em contato comigo Abração aí Deus abençoe, tamo junto